Sabe que aconteceu uma coisa muito linda? Teve uma dessas paradas, que eu acho isso legal de contar. Então eu sempre ficava no caminhão, na abertura, cantava o hino nacional e depois eu fazia o show lá na Praça da República. E ia cantando durante o caminhão inteiro, o trajeto inteiro. Numa dessas, a parada era em homenagem às lésbicas. E eu estava muito bem na foto, tinha o meu trabalho na televisão, tinha um salário maravilhoso, estava muito feliz, muito bem de saúde. E comecei a observar naquela parada, que era em homenagem às lésbicas, mas as lésbicas que estavam lá, todas de casaco, de jaqueta, todas fechadas. E as drags, as travas, as bíblas, tudo linda, flor na cabeça e abertas pra vida. Aí eu peguei, tirei minha blusa, num palanque, antes de cantar o hino nacional, eu falei, mulheres, metam os peitos. E assim, numa simbologia de que vamos se libertar, a gente tem peito. Os gays não têm, as drags não têm. A gente tem que se orgulhar do que a gente tem. E quando eu fiz isso, várias meninas que estavam embaixo do caminhão, começaram a tirar a blusa. Foi uma coisa muito bacana que aconteceu nessa parada, que a minha ideia era mostrar pras lésbicas que a gente tem que ser tão feliz quanto os gays, porque é a sensação que eu tenho, que as lésbicas são mais fechadas até, porque são gêneros diferentes. A mulher realmente é um bicho mais misterioso, mais profundo, mais difícil de chegar. E o homem não, o homem é, ele é mais direto. E essa diferença, inclusive, eu acho que, acho não, eu percebo, a gente tem uma guerra de sexo, né, entre o feminino e o masculino. A gente não está se entendendo. Eu, como ser humano, que quer evoluir nessa passagem rápida por esse planeta, eu quero aprender a ser gente. E quero aprender a me relacionar com o homem e com a mulher, da mesma forma, com amor. Então, lá nos anos 90, em 92, o Globo Repórter me entrevistou, já falando sobre isso, porque eu já dava declarações nessa época. Já tinha saído na revista L, inclusive na época tinha uma expressão lesbian chic, e eu fui retratada como a lesbian chic do momento. Então a Rede Globo veio me entrevistar e perguntou qual era o meu gênero. Na época não se falava essa palavra, não sei como eles se referiram, mas não usava ainda gênero. E eu falei pra ela que anjo não tinha sexo, e que eu estava abrindo a minha capacidade para amar homens e mulheres. Todas as possibilidades. Todas as possibilidades. E eu lembro que na época minhas amigas lésbicas ficaram revoltadas com a minha declaração, porque elas consideraram que eu não tive coragem que eu falei isso, por medo da palavra lésbica, de dizer que eu era lésbica. Não, elas não entenderam. E eu vi que a nossa comunidade parece que não tem essa, não está aberta. Muito fechado, segmentando demais. Ou eu só gosto de mulher, eu só gosto de homem, eu só gosto dos ursos, ou eu só gosto dos bombeiros, ou não sei o que. Parece que isso vai aumentando atualmente, né? Hoje você vê várias outras letrinhas chegando. Muita letrinha, gente. Enquanto a palavra é uma só, amor, amor, amor. Independente do sexo, a gente tem que aprender a se amar. É essa, isso eu como gay, como lésbica, como uma pessoa tri, porque eu não sei nem, eu amo tudo, até um animal, eu amo a natureza. O meu recado é esse, a gente está no século XXI, né? A gente precisa aprender alguma coisa por essa passagem, vamos aprender a amar, porque o amor é a solução para tudo. Abrace a diferença Viver é diferente Se a gente diz que é gente Não tem o que nos vença A diferença é viva Então com o Epapomix Viva a diferença Viva a diferença Viva a diferença Qual é o plural de ão? É ão, é ão, é Góis Plural de cidadão São muitas multidões Qual é o plural de ão? É Mônio, é Dono, é Zona Plural de cidadão Colega, amiga e irmã Abraça a diferença Viver é diferente Se a gente diz que é gente Não tem o que nos vença Qual é o maior plural É a diversidade É por isso que eu gosto da Laura e gosto desse seu hino, porque você trata todas essas diferenças com uma palavra também que define muito bem, que é a diversidade, né? Muito melhor do que siglos, do que tudo Com certeza, e essa ideia Abrace a diferença Viva a diferença Vem da cabeça desse poeta maravilhoso Que é o Glauco Matoso Que tem muitos livros lançados Tu já leu coisa do Glauco? Tem que conhecer a obra do Glauco E essa ideia veio dele, esse conceito, né? E eu abracei esse conceito dele Esse hino, eu acho realmente ele é atemporal, né? Uma coisa que hoje está tão em evidência, né? A gente vê até novelas no ano passado falando da diversidade Coisa que a Laura já fazia isso há anos atrás E também... E ainda é um problema, né? Quando que o ser humano vai aprender, vai quebrar isso Vai tornar... Eu acho também que tem muito a ver com a indústria Porque dá muito dinheiro O preconceito dá muito dinheiro Porque ele cria clãs Cria saunas, cria os guetos E tudo isso dá dinheiro, né? Lidar com o sexo como uma coisa proibida Gente, sexo é a coisa mais maravilhosa Que eu acho que a gente tem que praticar sem nenhuma culpa E não em guetos fechados, assim Mas isso dá dinheiro, isso interessa à indústria, né? Então a coisa é levada dessa forma Mas eu acho muito retrógrado Continuo insistindo que a gente está no século XXI E que a gente tem que aprender alguma coisa como ser humano Sem amor tudo é nada O dia é noite O fogo é água O doce é salgado Sem amor tudo é pose Cara, boca, pose Ninguém sente, ninguém ouve O certo parece errado Sem amor Sem amor tudo é nada O amor é a chave Forma fundo O motor do mundo O amor é tudo Oh Ah, 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 ah 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 Pipilhinho branco Nasci em 1962 Então eu venho de um momento de utopia no planeta Utopia E essa palavra Que era O morte dos anos 70 Ela levava a gente a crer Leva a gente a crer Que um novo mundo podia existir Esse novo mundo era em busca da liberdade Liberdade de sexo De pensamento De música Foi aí que surgiu o rock O rock progressivo Então E foram feitas As conquistas E aí agora, depois de tudo isso Século XXI, a gente caía Caí numa barbárie Muito amor, muita calma Não vamos usar das armas As armas que eles usam Não vamos usar de violência Vamos continuar Cada vez com mais amor Distribuindo sorriso, distribuindo amor Não com violência, porque aí Acabou tudo Vamos mudar o nosso clima da nossa entrevista Porque eu vim pra comemorar 12 anos de carreira Vim pra gente falar de coisa boa Não, vamos deixar Porque eu acho importante Infelizmente A gente precisa Desses puxões de orelha Puxões de orelha Porque a nossa comunidade Essa que tem tanta letrinha Ao mesmo tempo Gosta de fazer tanta festa Mas a vida não é só festa, né Gente Tem que ter aqueles As pessoas que se preocupam Com a política Porque sem a política resolvida A gente não vai pra lugar nenhum, né Céu e terra Constelação Relâmpago, chuva Vento Sem amor tudo é nada O amor é tudo Música 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 Música